Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Amanhã é domingão, dá para acordar mais tarde. Glória a Deus. 3, 2, 1, fui. Paulo, amanhã vai ter react do podcast do Feiro e do FNX? Vai. Parece que meu nome foi até citado lá por ter caído no golpe do português safado. Dona Disney, Mamou, Hendricks, Miska, Mosca, Miquei, Moussa. Cupom CALVO, 30% de bônus, 200 dólares. 200 vai virar 260 e fé. Vamos lá, 260 adol. Você quer uma M9 Rush Coach, né? 0,94. A chance maior aqui é de se lascar. Mas a gente tem que ter fé. Ai, guys, será que vem? Toma! Provébile. Olha o Provébile. 9, 9, 9, 9, 3, 3, 0, 4. Mano, depositamos 200 dólares, ganhamos uma M9 Rush Coach de 500 dólares e ainda temos 185. Ai, a M9 não está disponível, irmão. Mano, pegar essa talon Blue Steel aqui para ele. Fala aí, Hendricks, o que tu está querendo? Fala, deixa a M9 aí mesmo que eu tiro depois. Nem fudendo, já caí nesse papinho lá. O inscrito vai e fala, deixa aí. Daí depois a gente vai ver, ele perdeu a faca. Não, a gente tem que pegar. Escolhe uma dessas daqui, irmão. Kukri. Kukri Blue Steel. Legal, uma boa decisão. Mano, voltou uma grana, né? Porque a Kukri é 20 dólares a menos que a M9. Mano, a gente depositou 200 dólares e os outros estamos com os mesmos 200. Tem que dar uma luva azul para ele? Provébile. 49, eu vou dar o tiro, mano. Vai dar ruim, não faz isso não. Pô, tem uns caras do chat deixando eu em choque. Eu não vou fazer então não, mano. Ia dar ruim mesmo. Agora vamos continuar aqui na moralzinha mesmo. Nós ia ripar. Eu confio. Mano, o Hendricks falou que ele confia no T. E agora, velho? Foi! Tá lá! Nem precisava ser um T tão forte. 91, provébile. Mano, saímos por rendrizada com uma Kukri Blue Steel e uma Handwrap Cobalt School. Mais de 800 dólares aqui no CS GONET, velho. Ó, as caixas grátis ainda colocou aqui mais 6 doll. Tá valendo a burduada de 1.700 reais. Ah, a Kukri também já tinha chego. Vamos fazer o cálculo aqui então, ó. 2.473 mais 1.694. 4.167. 4.167. 815 dólares. Vamos ver essa Kukrizada, aço azul lá dentro do jogo. Linda faca, mano. Lote 0.36, tome ele. E agora vamos ver a luva também, né? Teste gol, ponto net, cupom calvo. Mais de 4 mil reais em skins para o inscrito aqui. Um kit. Uma Kukri Blue Steel e uma Handwraps. Paulinho, você consegue mostrar como vai ficar esse kit do inscrito dentro dela? Essa vai ser a visão do Rendes jogando CS com seu novo kit. Luva Cobalt Schools, veterano de guerra. E a Kukri Aço Azul de fio de teste. 200 doll virou esse kit maravilhoso de mais de 4 mil reais. É o cupom calvo. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui para vocês verem, mas corre lá para conferir o resto desse vídeo. Pode ser uma... A Calori, uma Boilori. 1,73 e fé. Se der ruim é choro. Qual o segredo para aprofitar? Não tem segredo, é sorte. O segredo é sorte. Ai, beitas. Saulo, tem um cara se passando pelo Reune aqui no WhatsApp. Ué, como assim se passando pelo Reune? Às vezes é o Reune. É você, Reune? E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho